Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Dub, estamos aqui no Cidade de Jardim, tá vendo o manco ali atrás, não o vermelho tá, o azul, a gente já colocou o chip de potência nele, pra dar um gásinho, pro vídeo ficar legal, a gente vai mostrar o processo colocando lá na Torque One, antes, e aí a gente vai trazer agora pra noite, pra dar um rolê, dar um acelero, ele já tá uma semana com o carro com o chip e o gas pedal, na verdade é o modo de potência da Torque One, e lá a gente vai descobrir se ele achou que tem diferença, não tem diferença, e etc, saiu uns vídeos dias atrás, de um Polo TS 1.0, também teve a mesma receita da Torque One, e agora a gente vai gravar o Onix 1.0 também turbo, e depois, amanhã vai sair o vídeo dos dois, acelerando um contra o outro, a gente vai descobrir quem é mais rápido, ou o Polo ou o Onix, turbo uns dois, os dois com um módulo de potência da Torque One, bora lá, se você cansou de tomar benga, quer algum produto da Torque One, não importa o que seja, seguidor tem desconto, fechou? Ah, compartilha no grupo, dá aquela força, compartilha no grupo de Volks, no grupo dos Cheves, vamos dar uma olhadinha no resultado que vai dar, e comenta lá embaixo, no próximo vídeo, quem você acha que vai ganhar, o Onix ou o Polo? Tamo junto, bora lá! Olá rapaziada, já estamos começando a instalação do módulo de potência, quem é o menino lá que ia dar umas dicas? Não sei! Eu vou chamar um cara que entende melhor a diferença de um módulo comum pra esse módulo do Onix, que foi desenvolvido pela Torque One, agora desenvolvido por eles, um puta diferencial, que é o que a gente vai mostrar pra vocês hoje, é isso aí, bora lá, esperar só o... é Fabão o nome dele? Isso, Fabio! Vamos esperar o Fabio descer aí, que ele... Olha a Gisele 20, ó! Ah! E aí pessoal, tudo bom? Montrão, prazer! Prazer! Bem-vindo ao canal dos carros mais bancos de São Paulo. Cara, vamos lá, pelo que me falaram ali, esse módulo de potência é um pouco diferente de um comum. Isso, exatamente! Esse módulo de potência não é só ligado somente em dois sensores do veículo, como os outros, né? Normalmente eles são ligados somente no sensor MAP e no sensor Boost, que cuida da parte de pressurização, né? Esse carro também, ele tem uma outra parte que é ligada no OBD, lá dentro do carro, porque esse carro ele trabalha com headcam, então pra o funcionamento do equipamento ocorrer, ele trabalha com essa comunicação direto com a headcam. Então, com isso, ele tem uma outra parte diferente no chicote, o Derek vai mostrar ali pra vocês depois, como que mais ou menos funciona, mas ele fica instalado na parte interna. O cara explica tão bem que eu que já tive o pickback e quero comprar de novo, agora meu carro tá mapeado, ele me vendeu tão bem que eu quero comprar o pickback. Ó, rapaziada, como eu disse no começo do vídeo, quem quiser, tem desconto em todos os produtos da Torque Wear, tanto o gas pedal que saiu no último vídeo, quanto o módulo de potência, remap de motor, remap de câmbio. Mano, tem muita coisa, tem um contato aqui na descrição, pode chamar. Agora vamos ver. Tá ansioso? Ansioso. Ó, os meninos aqui todos preocupados com o carro. É legal, né, cara? Principalmente que eu vou falar um zero, né? Com certeza. Acabei de falar, né? Cuidado, cuidado é primordial. Ó, rapaziada, vocês viram a parte técnica de chicote, etc, mas o que acontece? Vou explicar pra vocês. Igual o aplicativo do gas pedal, que é o último vídeo, que tira o atraso do acelerador do carro, esse módulo de potência, ele também tem um aplicativo onde você pode deandar. Por exemplo, o original, light, o midi, que seria o mediano, tem o hard, tem seis modelos, né? Tem o racing estágio 1, racing estágio 2 e racing estágio 3. O racing estágio 3, galera, de verdade, é onde quem comprar isso aqui vai sentir mais diferença, porque ele realmente, você vai acelerar o carro, ele não vai só dar desempenho igual ao gas pedal, Ele vai dar potência pro seu carro também, aumenta um pouco de torque, é muito interessante, então vale a pena. A gente vai, já tá terminando a instalação ali, e aí a gente vai partir pra um rolê no carro, pra poder mostrar pra vocês as diferenças, fazer um 0 a 100, porque aí como o carro é mais forte, a gente vai pra estrada fazer um 0 a 100. Pode ser? E é isso aí. Bora lá, rapaziada. Deixa só a questão da instalação mesmo, conectando sensores, falta uma música de... Ou já, então já sabe, tá? Tum, tchau, 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 tchau. Andar 50km pro módulo se acostumar, com a nova pressurização, a nova pressão de turbo, nova aceleração e etc. Já rodamos, estamos num carro 1.0, sedã, com o Gustavo que pesa 90kg, eu que peso 65kg e a minha cadeira que pesa 20kg. E mais o dono, que é mais o piloto. Vamos ver como é que é, dá uma diminuída pra pegar a reduzida. Pisa e vai. Nossa, vai, agora eu chequei, então, eles não. Olha isso, rapaziada, retomada no carro 1.0 turbo, já tá a 100km de 40km ali. Mano, o que você tá achando? Cara, sensacional, tá muito solto o carro. Você não sente muito o peso dele, né? Não. Consegue dar umas aceleradas da hora pra galera curtir? Consegui. O cara não vai, velho, que filho da puta. Se você é um babaca, que anda à esquerda, devagar, vai tomar no cu, eu te odeio. Isso não vai, não é demais. Muita diferença, né, mano? Meu carro 1.0 ainda, velho. É que a galera não sai da velha, eles que é um foda 1.0, né? Ninguém, ninguém respeita. 130km, 140km. Meu pé não tá nem no fundo. 105km o quê? Meu pé não tá no fundo. Você tá só dozando. Tô no meio, assim. É, não sei se quer ver, aqui tá assim, velho. É, pisa tudo, vai. Você tá a 140km. Agora tô cheio. 150km. Acordou o velocímetro, eu não sei quanto foi. Mas e aí, de verdade, mano? Sentiu muita diferença? Muita, viu? Bizarro. Não é papo, não, velho. Gostou do negócio. Nossa, dá até medo, velho. Porque a frente começa a levantar, né? É, é muito sensível, ó. Tipo, ó, dá um toquinho aqui, ó. Vai. É bom que o kickdown fica muito mais ligeiro. Sim. Pra quem não entende, o kickdown é quando você tem o pedal máximo e tem um pouquinho mais. Quando você vai no máximo mesmo, ele entende que você tá precisando acelerar, fazer uma ultrapassagem. E aí ele acaba reduzindo a marcha pra você ganhar velocidade. Então como ele tá mais sensível, o kickdown vem mais rápido. 40km. Reduziu. 50km, 60km, 70km. 80km. 90km, 100km, 110km, 120km, 130km, 140km. Aí já começa a dar o peso no carro, começa a dificultar. 150km. Foi bem, mano. O carro tá bom, velho. Muito bom. Você vai pegar muito... É, bateu 1.000km no vídeo. Olha lá, rapaziada, dá o zumbo, dá o zumbo. Bateu 1.000km no vídeo. Parabéns. Agora perdeu a virgindade. Agora já pode, agora foda-se. Vou deixar no 6. Tá empurrando a X1, velho. Ah, deixa eu ver. É, mas o problema é que ninguém respeita o ponto zero, é a dica. Dois mil anos depois. Ó, rapaziada, esse aqui é o Onix. Ele tá original os aço por fora, com essas grade cromada que eu já pedi pra ele tirar. Mas, mano, na moral, pra mim o Onix tá mais bonito que o Cruze. O que vocês acham? O Cruze tá mais bonito? Eu acho que o Onix tá bem mais bonito. Essa cor dele mandou muito bem. Só que ainda tá com aro 16. Aro 16 ou 15? Eu sou sério. 16. Aro 16. Ele mandou pintar de preto, mas ele não quer mudar de estética. Qual é a ideia dele? Ele quer ter um carro forte, mas a galera olhar e falar achando que é o original. E aí ele vai pegar o visado e... Venga. A gente vai dar um rolê. Ele vem cá, ele colocou até o aerofone aqui atrás. Aqui é a subida, será que eu consigo? Sim. Não consegue, né? Não vai. Não consegue, né? Você é um cuzão, você fica vendo, eu não ajudo. Aí ele colocou o aerofone. Mano, na moral, o Onix é um bagulho muito surreal, velho. Ficou muito bonito. Então, mostra o aerofone pra galera. O Onix é um negócio muito surreal, acho que a galera acertou demais na estética. Eu me apaixonei pelo Polo quando lançou, mas hoje eu considero o Onix bem mais bonito do que o Polo. Irmão, fala pra galera aí. Oi, galera. Por que você escolheu o Onix? Ele tinha um Polo, ele tinha um Polo TSI. Acho que vocês viram nas primeiras aceleradas, quando o carro virou o meu KM. Por que você saiu do Polo TSI pro Onix? Na realidade, eu gostava muito do Polo, mas numa oportunidade eu acabei vendendo ele. Fiquei dois meses sem carro, porque não era necessidade no momento, por pandemia e tudo. E voltou a necessidade e eu resolvi experimentar o Onix, pra mudar um pouco mesmo. E aí, mano? A gente não vai falar, você levou o carro até o México e deu umas aceleradas lá e voltou aqui pro Brasil. Sentiu diferença? Não sentiu? O carro tá uma delícia, lisinho. Tá, pisou ele já responde. Não é falsa modéstia não, mas o carro tá tesão, velho. Tá, né? Você acha que vai dar contra o Paulo Azul, que tá lá escondido? Cara, dúvida. Por aparência, parece que ele ganha. Ah, não. Por aparência, parece que ele ganha, mas acho que... Tá mais personalizado. É, acho que é só vendo mesmo. Não consigo opinar agora. Deixa eu falar, dá pra gente dar uns aceleros sem passar o limite de velocidade, mas dá uma voltinha? Pode, pode. Então bora lá, rolê na madrugada é a melhor coisa que tem, né? Vamos lá. Colocando tá no original agora. É um gas pedal. O gas pedal não pede seis, que é power boost. Esse gas pedal, galera... Eita porra. Calma, galera. Esse gas pedal, ele é pra tirar o atraso do acelerador. Vocês já viram que funciona. Tem desconto também na Torque One e agora esse é o chip de potência, o módulo de potência na Torque One. Pede seis também. Sem passar o limite de velocidade, ok? Fechou. Tá uma coisa sozinha, velho. Desculpa. Bora, faz muita falta o escape, velho. A galera vai saber aqui que tá mais rápido, que vai ver você na mesma velocidade e depois disparando na frente dos carros. De retomada da Torque. Caralho, a retomada tá muito forte, velho. Tô na hora. Olha isso, mano. Ah, não, velho. Pô, dá pra sentir a diferença de passageiro do andar gasolina pro álcool, velho. Dá. Dá pra sentir, mano. Quando a galera descobrir o potencial que esse carro tem pra acelerar, a galera vai começar a mexer e esse carro vai dar problema. E é falta de informação, porque eu postei no grupo, tem um grupo só de Onix, né, do novo. E eu postei no grupo a fotinha lá na Torque One e tal, eu não falei mais nada, eu falei só apimentando o bicho. Acho assim, uns 70% do comentário era falando que eu tava dando migué, que não existia remap pra esse carro. Mas de verdade, rapaziada, quem já me conhece há um pouco mais de tempo, mano, sabe que independente do que for, se for uma bosta eu falo, se for da hora eu falo. Já teve produtos de patrocinador que eu testei e não gostei, falei que não tava muito bom pra gente melhorar, a gente arrumou pra poder divulgar pra vocês. Mas, de verdade, o Onix é um carro que eu me apaixonei pelo resultado que deu. O Polo do Ale, que foi os vídeos anteriores, que é o vídeo que a gente vai comparar com esse aqui, de verdade é um carro da hora. Mas, acho que não sei se por causa do honk e tudo mais, você já espera aquilo. Esse carro, quando você vê um carro totalmente original, que ele tá andando, mano, você desacredita, você fala nem fudendo, velho. Nem fudendo, você benga muito o carro, mano. Olha, na moral, a gente não parou, tá ridículo nesse carro, velho. Bota o barulho, velho. Não, não dá, velho. Não dá. Bom, na moral, Ale, eu sei que você tá assistindo o vídeo, tá andando do Polo. Irmão, se prepara. Se prepara que você tá com uma dor de cabeça pra resolver agora, viu. Olha que eu gosto do Polo, mas esse Onix aqui, velho. Ai, ai, ai. Olha o meu pai. Para aí, para aí, para aí, para aí. Rapaziada, esse é meu pai. Olha o resto de ser humano. Ele tá na minha cadeira de roda, morrendo, de madrugada. Tá aqui, pá. Não se faz mais pai, igualmente, viu. Olha lá, galera, aquele Polo que tá vindo aqui. É o Polo que a gente vai gravar hoje. Vai sair o próximo vídeo. É o um andando contra o outro. Onix contra a Polo. Mano, parabéns pelo carro, viado. Na moral, esse carro tá muito do caralho, velho. Todo mundo que quiser, mano, qualquer carro, me chama que eu consigo um desconto top. E se você tem um Onix, velho, faz isso, por favor. Eu só te peço. Eu garanto que você vai gostar, porque eu, que nem sou dono do carro, pirei. Na moral. Até o próximo vídeo. Vamos comparar os dois e é nóis.